Assunto não é declarado se o presidente de Comissão B, deputado Agostinho Siqueira Sumocho, o jornalista Cira e o Parlamento Nacional, quinta-semana. Presidente de Comissão de Defesa no Segurança não apela a comunidade do município de Rua e a fronteira, a Nessan Covalima, Bobonaro, Inclui, Raiua, Precisa e a Consciência, atu a beletama sem município de Cielo, onde contribui para a prevenção da transmissão da Covid-19. O governo não vai sair, mas se não tem que tomar a garantia. Porque a medida é uma que ainda não é. A torta até de Rana Olabele, Loura, Moraz, Nene, Bili, com certeza não tem que tomar a garantia. É obrigatório. O sistema de controle, né, FIARCATAC, falta Itatau, é uma, nessa luta. Não tem força, não tem polícia. Falta ainda não. Mas tem responsabilidade de, nessa luta, combate que prevê Moraz, Nene, medidas, Nene, la beletama e Itenerã, responsabilidade lá, os policiais, o militar, responsabilidade nós, vai ter a comunidade. A comunidade de Cielo e a fronteira, desde Mota Aimba, Mota Massim, tem que sentir essa responsabilidade. Tem que sentirmos, Cielo e a dever, a obrigação, a contribuir para essa trava. Além de, né, deputado do CNRT, patrocínio Fernandes Mons, a reforça que a comunidade de Rússia Fronteira precisa de uma submetida para a quarentena, banheira-maidili, no Nene, la beletama e louririsco, para a população domaque. Se ir redunir uma transmissão local, com a Bahia da Neia e o município, pessoal da Bahia da Nene, que até vai ir a comunidade de Rússia Fronteira, a refeira, ou a Lima, ou o Bromado, não é mais assim, o Rússia. Tem que ter uma garantia, porque a segurança tem que ser livre para o Rússia Fronteira. Depois, se ir mais, tem que ter contato com o Rússia Barbaro. Rússia Reunião Conselho Ministro Semana Nen, Governo de Cidiona, Banuema, Tama Noçai e a Município de Rússia, Ranesan Covalima, Robobonaro, Incluiraioa, Rarô Rússia Terça, Lourão Sarocinem, Fulano Fevereiro, Tolorontolo, Fulano Março, Tinarihum Rua, Rua Nulo Ressengida. Tama desconfia e a transmissão local da Covid-19, Rússia Ema Tama, Noçai Ilegal, Fátima Pereira e Lugayo, Diamen. Tama desconfia e a transmissão local da Covid-19, Rússia Ema Tama, Noçai Ilegal, Batalha, Mãe Tama, Tama, Tama noinka, Tama, Tama noinka. Tama desconfia e a transmissão local da Covid-19, Rússia Ema Tama, Tama noinka. Tama desconfia e a transmissão local da Covid-19, Rússia Ema Tama.